Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha a peça para quem você compartilhar. Também se inscrever daquele like e compartilhar. Se quiser ajudar o canal, tem o PIS na tela ou se não no próprio YouTube, o cifrãozinho aí, onde tem o coraçãozinho com o cifrãozinho do Valeu Demai. Lembrando que aqui eu não fico falando de propaganda no meio dos vídeos. As únicas propagandas que tem são as do YouTube, tá? Beleza? E não vou fazer, tá? Decidi que não vou fazer. Beleza? Vamos lá, gente. Mauro César critica demais o Rodney, né, velho? Eu acho que não é só ele, né? Eu acho que dessa vez a torcida, em grande maioria, deve concordar com o Mauro César. O Mauro César diz assim, ó, Rodney jamais poderia estar no Flamengo de 2022, né, cara? Meu Deus do céu. Ele afirma, né, no podcast dele, que ele fez lá, de bola 244, afirma que a conta para as falhas de Rodney, incluindo o gol com nada errota contra o Corinthians, é de responsabilidade da gestão do futebol que mantém o atleta no elenco, mesmo sem que ele demonstre condições para acompanhar o nível técnico dos companheiros, né? Por deficiência técnica, esse jogador jamais poderia estar no Flamengo em 2022. Ele chegou lá na virada de 2015 para 2016. O Muricy chegou ao Flamengo para ser técnico. Ficou pouco tempo, teve que sair, e o Rodney chegou junto com ele. Até hoje, o Rodney está. Uma coisa pavorosa. Um jogador fraquíssimo. Puta, no Mauro César também dá paulada a pé, né? Olha só. Ele é muito ruim. O Flamengo precisa correr para contratar qualquer jogador razoável que saiba jogar numa linha defensiva como lateral direito. Nossa. Qualquer jogador razoável não precisa ser um Philippe Lann. Não precisa trazer um cara, um Montiel, 10 milhões de euros. Um jogador que saiba jogar ali, alguém que saiba o que fazer na posição. Rodney é um desastre. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ó, só este ano o Rodney falhou com o Atlético Mineiro no gol do Hulk. Contra o São Paulo no gol do Caleri. Contra o Tadieres, contra o Fluminense na final carioca. É um jogador que não tem condições de jogar em um time de primeira divisão. O Flamengo ganhou o título brasileiro em 2020 porque o Internacional fez a loucura de pagar um milhão de reais para escalar o Rodney. Ai, que bota. Eu lembro. Isso aí foi foda, né, cara? Ah, cara. Assim, ele desce o cacete, né, velho? Tipo, ele é um cara da linha defensiva. O que ele fez ontem não tem desculpa. Uma jogada básica. Rebate a bola para fora da perna esquerda ou domina. Estava sozinho. Ele desce o pau. Então, ele não gosta mesmo, realmente. Assim como a grande maioria da torcida do Flamengo, o Rodney, não é provado. Joga, às vezes, alguns jogos bem, mas contra os times mais fracos, né? Quando a coisa pega mesmo, ele dá problema. E o Arão? E o Arão? Meu Deus do céu. Ia para o Fenerbahce. E, pá, já estava certo. De repente, parou o negócio, né? Ainda com pendências na negociação com o Fenerbahce, a Arão treina no Flamengo, né? Então, ó, diante de dificuldade para sacrementar a negociação com os turcos, o volante foi orientado a participar normalmente da atividade dessa terça-feira. Então, ainda não foi embora. Não fala. Vamos ver o que ele fala aqui. Pendências na autorização. O volante tem que ficar. Ainda restam burocracias a serem resolvidas antes que ele possa viajar, fazer exames e assinar contrato. É a inscrição da Liga dos Campeões que se encerra nessa quinta-feira. Aí, aí, aí. Complicado, né? Bom, nessa quarta-feira, na próxima quarta, dia 20, o Fenerbahce enfrenta o Dínamo de Kiev pela fase preliminar da competição. Arão não foi relacionado para o jogo contra o Corinthians por causa da negociação com o time, né? Mas aí agora fica mais um tempo. Então, vamos avaiar, né? Tem alguma coisa que está segurando aí. Alguma pendência, algum rolo. Declarão, por enquanto, é jogador do Flamengo. Eita, nós, hein, cara? E o Flamengo também segura o anúncio do Vidal. Espera um dia, né? Para formalizar o reforço, né? O Vidal, porque, né? Ele deu um passo importante a assinar o seu distrato com o Internacional. Foi até Milão para resolver pendências com o clube italiano. Além de acertar alguns assuntos pessoais, né? O jogador retornou ao Brasil nos próximos dias para formalizar o contrato com o Flamengo. Então, enquanto não vem assinar o contrato, o Flamengo não vai fazer o anúncio dele, né? Teve aí, participou do jogo, assistiu o jogo lá do 7x1, né? Foi muito... Apareceu para a torcida e tal, mas ainda não está. A assinatura é a tendência para que o anúncio seja feito de forma oficial nas redes sociais do Flamengo. Agora, após rescindir com a Inter, Vidal está livre para assinar contrato com o clube carioca. Documentos serão oficializados nos próximos dias, assim que o atleta chegar ao Brasil. Porém, o anúncio está previsto para o fim da semana. Então, vai ficar um pouquinho aí sem o anúncio, mas, cara, está certo, né? Não tem jeito, né, cara? Vai, Vidal vai ficar no Flamengo. Uma notícia legal aí, que a gente já até deu aqui, até brincou, falou bastante, é sobre o Neymar, né, cara? Neymar diz que quer jogar no Flamengo. E deu uma data decisiva para chegar, que chegou até o Marcos Braz, né, cara? Diz que depois da Copa, ele quer vir jogar no Flamengo. É, será que vai dar certo isso, né, cara? Compre caro, né, cara? Porque Neymar é jogador caro, né? Quantos milhões vão ter que pagar para ele, né, cara? Então, vamos ver, né? As novidades apresentadas até aqui já deixam torcedores animados. Uma notícia publicada pelo portal Mundo Rubro Negro agitou bastante os flamenguistas. Embaixo do Paris Saint-Germain, Neymar pode voltar ao Brasil. A ideia faz parte do próprio planejamento de carreira do craque, que busca um empréstimo junto aos franceses para atuar no mais querido, né, no Flamengo. Provavelmente depois da Copa do Mundo no Catar. É, então o cara tá louco pra vir aí jogar no Flamengo, né, cara? Que afinal é o time que vai poder pagar o salário dele, né? Não sei qual que vai ser o salário, né? Vai ser o maior possível no Brasil. E ainda de acordo com a fonte, né, que é o Mundo Rubro Negro, a intenção principal do Neymar é recuperar moral no futebol. Já que está recebendo muitas críticas e convivendo com polêmica em seu clube atual, né, Paris Saint-Germain. Ou seja, quer elevar novamente seu prestígio para que consiga retornar ao continente europeu mais confiante, podendo voltar a ser exaltado. Então, quer dizer, quer usar o Flamengo para jogar bem, ficar bonito na foto, né, e aí volta para a Europa. Eu acho difícil, né? 30 anos, tem bastante lenha para queimar ainda? Tem. Mas são 30 anos, já não vai ter contrato longo mais, né, cara? Então, assim, é importante salientar, né, e é verdade, né, as negociações são consideradas extremamente difíceis. Tanto que as fontes ouvidas não afirmaram o contrário. Mas a equipe de marketing do Neymar prevê novos contratos de publicidade ao esperar o sucesso esportivo e midiático. Ou seja, além do interesse do próprio envolvido, ainda existem várias vertentes positivas. Ou seja, vem jogar no Flamengo, recupera futebol, fica, continua famoso, ganha mais contratos publicitários, que ajuda até a manter, né, a questão do salário dele, né, porque ele ganha muito dinheiro, né? Se eu não me engano, eu lembro que ele ganhava aí em torno de 18 milhões por mês, né? Como é que vai pagar de 8 pau por mês pro cara? De 8 milhões de reais. É bastante grana, né, cara? Ou seja, ele deve estar ganhando nas 5 milhões, 6 milhões de euros por mês. Uma massa faixa aí. Então, é complicado, né? O Flamengo vai pagar, eu acho que no máximo se pagar, 2 milhões de reais. E olha lá. Já lembra que o Gabigol, 1 milhão e 600, então fica muito fora, né, cara? O Brasil é muito fora. Mas, né, cara, em tratamento de Flamengo, de investidores, vai ter patrocinadores, cara, tudo é possível, né? Vamos aguardar aí pra ver o que pode acontecer, né? Se ele ficar sem jogar, ele não vai, né? A não ser se ele arrumar já agora um novo clube lá na Europa. Diz que tá difícil também porque o salário nele é alto, justamente isso. Mesmo o Paris Saint-Germain parece que fez uma proposta lá, porque o contrato dele vai até o final de 2023, se eu não me engano, ou 2024. E aí o Paris Saint-Germain ajudava a pagar uma parte do salário, né? Só que daí se ele vier pro Brasil, os caras vão ter que pagar quase tudo. Aí não adianta. Então, acho que vão tentar um clube de lá mesmo. Mas, tudo é possibilidade, né? Se ele, se for verdade que ele tá falando que ele quer voltar pro Brasil e jogar no Flamengo, basta ele querer, né? Porque dinheiro ele tem, já ganhou dinheiro pra caramba, né? Não vai fazer tanta diferença assim hoje na vida dele. Não vai cair o nível de vida dele nem um pouquinho. Ou seja, vai ser até mais aqui no Brasil. Beleza, galera? No mais tudo tranquilo? Me segue aí. Chegou até aqui. Me ajuda aí no canal. Pix na tela. O coraçãozinho com o cifrãozinho valeu demais. Me ajuda. Lembrando que eu não fico fazendo propaganda no meio do vídeo, né? Tem cara que entra no vídeo, vai fazendo uma propagandinha. Fica um minuto e meio lá. Cara, é um saco. Aí lá no meio do vídeo faz outras. Eu não gosto, pelo menos. Então por isso que eu tô. Já tem gente que entrou em contato comigo pra tentar colocar propaganda no vídeo. Eu não quero. Só não sei se for colocar fixado na tela sem eu precisar falar e interromper o vídeo. Beleza? No mais tudo tranquilo. Até mais. Tchau. Tchau.